Galerinha, é com imensa satisfação que eu trago mais um vídeo aqui para o canal, galera. Dessa vez, pessoal, eu vim trazer o vídeo do suíte 5 portas Gigabyte, tá, galera? Por que esse suíte 5 portas Gigabyte? Existem maiores, com 8 portas, 16 portas e aí vai. Só que para uso residencial ou pequenas empresas, esse aqui é o suficiente, tá, pessoal? Eu vou explicar um pouquinho sobre ele e no final do vídeo, se possível, eu vou fazer um teste com vocês para ver a diferença. E sem contar, pessoal, que eu vou dar uma dica aqui também, muito importante no decorrer do vídeo, tá certo, pessoal? Então, pessoal, vamos mostrar primeiro aqui a embalagem e depois vamos estar abrindo e olhando o produto com mais detalhe, tá? Já aqui na embalagem, pessoal, o modelo dele é o TLSSG1005D, tá? TLSSG1005D, vou aproximar aqui a caixa, pessoal, como vocês podem ver ali, é o TLSSG1005D, 1005D, plug and play, gigabyte e tráfego prioritário. Desse lado aqui é a especificação da TP-Link, né? Switch, capacidade de transferência de dados até 10 gigabytes, dimensões, não tem mais o que se mostrar aqui. Desse lado aqui também não, temos aqui todas as linguagens necessárias. Desse lado aqui, pessoal, gigabyte internet expansão home office, tá? O que quer dizer aqui, pessoal, que você pode conseguir expandir sua internet cabeada por vários aparelhos, como um computador, um console de videogame, uma TV, um som, tá? E o que mais você tiver aí que necessite de uma internet cabeada? Que o tráfego de dados é bem melhor e bem superior à via Wi-Fi, que o sinal Wi-Fi é terrível, beleza? Então vamos estar tirando ele aqui da embalagem e vamos estar dando uma olhada no produto para que possamos depois fazer um teste de velocidade, apesar de hoje estar chovendo e estar ruim a internet. Então talvez eu possa fazer as medidas aqui e não dê o resultado esperado para mostrar para vocês. Mas de antemão eu já vou avisando aqui, pode acontecer, o resultado não dá legal, mas não pelo aparelho. Mas sim pela minha localidade aqui tem uma internet precária, ruim mesmo, né? Vem aqui um guia de instalação, vamos abrir aqui, aqui ele informa como é que deve ser conectado, né? Seu aparelho, a internet passa pelo seu roteador, do seu roteador sai na porta LAN e vem para o seu suíte, tá? E do seu suíte você distribui, beleza pessoal? As portas são de 1 a 5, tá? Aqui ele pede para você conectar na 5 e vir distribuindo, mas fica a seu critério, né? Você pode optar pela 5 ou pela 1, tá bom? Bom, desse lado aqui não tem muito o que se mostrar, tá? É a mesma coisa que vem dizendo ali na caixa. E a dica é importante pessoal, o que eu vou falar para vocês é sobre o cabeamento que vocês vão utilizar. Na caixa aqui não veio mais nada, tá? Nem vem nenhum cabeamento, vem aqui só outro esquemazinho aqui de ligação, tá? Vocês podem dar uma olhada depois com paciência aí no manual de vocês. E aqui veio uma fonte, vamos estar dando uma olhada aqui na voltagem da fonte, tá? A fonte aqui pessoal, ela é bivolt, trabalha 110 ou 220 volts, beleza? Com a saída de 5 volts a 600 miliampere, 3 watts. Ele é bem, o consumo dele é bem fraquinho mesmo, ele não consome quase nada, beleza? Um plug aqui. E agora pessoal, vamos dar uma olhada no produto para depois eu dar a dica importante na hora que eu tiver com o produto aqui fora. Ele é um produto bem pequeno pessoal, Black Piano, tá? Temos aqui as portas, 5 portas, né? Como você pode ver, a número 5 ela é isolada, é a que vocês vão utilizar. Porém, pode observar aqui pessoal, que ela tem um corte, tipo que separando uma das outras, beleza? Porque essa aqui é aonde vocês vão usar o cabo do roteador. Vai conectar ela ao roteador. Tranquilo? E daqui vocês vão fazer as distribuições por seus aparelhos. Melhorando sim a taxa de transferência de dados, que vai ser muito superior a o Wi-Fi. Aí vocês falam, mas o roteador já não faz isso? Faz pessoal, mas tem muitos roteadores que só vem duas portas LAN, tá? Se você tiver duas portas LAN lá e mais 5 dessa, você vai ter 6, porque uma das LAN você vai precisar para conectar esse. E agora pessoal, vou dar as dicas importantes, junto com a apresentação aqui do outro, barra 100. Agora eu vou fazer um comparativo dos dois. Veja pessoal, que esse aqui é o mais antigo que eu já utilizava na casa. Só que minha internet hoje é acima de 100 MB. Esse aqui suporta uma velocidade de até 100 MB. Tá? Podendo dar um pico, mas eu não acredito muito. Então ele pode dar um pico aqui, rapidinho aqui, de 110 ou 100 para baixo. Mas a base mesmo, ele vai ficar em 80, 70, 90. Ele limita um pouco, mas não deixa de ser bom, porque ele nunca travou com minhas câmeras IP. Utilizo câmeras IP aqui, 16 câmeras. Uso vários roteadores desse aqui, vários switches desses aqui espalhados. E tá legal, porque minha rede aqui no prédio, quase toda cabeada. Então eu só tenho poucos pontos aqui com Wi-Fi. Mas todos os equipamentos que tem a entrada RJ45, eu utilizo cabeada. E com esse modelo aqui. Porém, como a minha internet agora está superior a 100 MB, eu vou estar substituindo todos por 1 GB, tá? Independente da marca. Utilizei esse, porque esse foi o mais em conta, o mais baratinho da categoria. Pode ser melhor, pode ser superior, tá? Mas para início, não sei se eu estou jogando dinheiro fora ou não, eu vou fazer o teste com esse, que de certa forma já tem um protocolo melhor do que esse aqui. Tá bom? Se der tudo certo, aí eu compro toda a sequência desse. Como eu comprei toda a sequência desse aqui, e deu certo para mim, até então, quando eu tinha até 100 MB. Mas hoje eu já tenho mais. Vamos para a dica. O cabo. Essa que é a dica importante que eu vou dar para vocês. Se vocês utilizavam uma internet antes, abaixo de 100 MB, o roteador de vocês tinha o cabo de dados que não era CAT 5E, tá? Letra E no final. Hoje, pessoal, para você utilizar uma dessa aqui com a melhor transferência de dados, é necessário que você use um CAT 5E. Vou buscar aqui na referência para mostrar para vocês no cabeamento. aqui, pode observar aí, pessoal, que está escrito no cabo ali, ó. PAT.5E. Esse aí é o CAT 5E. Esse CAT 5E, pessoal, ele vai dar sua transferência de dados correta, tá, pessoal? Porque ele já é GB, esse cabo aqui. Ele já consegue transferir muito mais dados do que um cabo comum. Um cabo que vem no roteador comum. Esse cabo aqui já é usado. Talvez eu consiga mostrar para vocês que ele não é CAT 5E, tá? Vou mostrar aqui. E depois vamos para o computador para eu fazer um teste. Pessoal, eu peguei esse cabo aqui, mas não consegui focar a letra para mostrar para vocês. Mas esse aqui é um CAT 5 puro, tá? Eu não consegui mostrar. Deixa eu ver se eu tenho outro aqui que eu consiga mostrar com mais facilidade. Deixa eu abrir esse branquinho aqui para ver se eu localizo aqui a referência. Eu não estou conseguindo focar, mas eu vou deixar de longe aí para vocês verem, ó, pessoal. Cabo, CAT 5 puro. Ele não é CAT 5E, tá, pessoal? Como vocês podem ver. Então, analisa isso aí no cabeamento de vocês, que vocês precisam substituir o cabeamento. Ou fazer um cabo de rede 100% cobre, tá? Olha ali próximo aqui do meu dedo aqui, ó. Eu não consigo focar, mas vocês conseguem ver aí que é um CAT 5 puro, tá? Deixa eu ver se tem outro aqui. CAT 5. Porque esses cabos CAT 5, aqui, pessoal, ó, focou legal aqui, ó, CAT 5 simples. Ele não é um CAT 5E como esse aqui, ó. Juntando os dois cabos aí, observe que o que tem o nome ali, a Anatel, o cabo mais grosso ali, ó, ele tem o nome CAT 5E. E esse outro aqui, amarelo, do lado de cá, ele é CAT 5 puro. E o de cá, CAT 5E, tá bom, pessoal? Então, tá explicado para vocês. Se você tiver uma internet acima de 100 MB, utiliza um cabo CAT 5E ou 100% cobre. Se você tiver abaixo de 100 MB, pode utilizar esse aqui. Então, pessoal, eu já tirei a dúvida com vocês sobre isso. E agora eu vou ligar aqui o PC para fazer um teste com esse aqui e depois com esse, tá? Lembrando a vocês, pessoal, que eu posso ter um erro aqui nos dados, tá? Sendo que um pode dar ruim e o outro pode dar também a mesma coisa, certo? Mas isso vai influenciar devido a minha internet aqui, que já não está legal. Mas pela lógica e pela teoria e pela prática, é para dar esse aqui dar mais. Porque eu tenho mais internet no momento, tá bom? Vou ligar esse e depois ligo esse e mostro só na tela do computador a diferença de dados, tá bom? Vamos para o PC. Pessoal, fazendo a medição aqui no Switch 10 barra 100, consegui esse resultado aqui abaixo de 100, tá? Como vocês podem ver, porque ele é barra 100. Agora, pessoal, observe aqui que eu vou desconectar ele e vou estar colocando o Switch barra 1000. Como vocês podem ver aqui embaixo, eu já desconectei, então agora eu vou estar vendo a outra medição com o outro Switch para ver se dá um resultado melhor do que esse aí. Lembrando a vocês que eu estou com uma instabilidade na internet e pode vir um resultado igual ou um pouquinho a mais. Sendo isso, eu finalizo o vídeo do mesmo jeito, mas sabendo que o outro é superior, tá pessoal? Tchau, 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 tchau como vocês podem ver pessoal com o suíte barra mil de 110 poderia ser melhor mas está havendo uma instabilidade aqui na rede e eu não consegui mais agora nesse momento tá então como eu tô fazendo um vídeo aqui não posso aguardar para fazer outros testes depois eu vou finalizar com esse aí se inscreve no canal deixe seu like sejam todos bem vindos